Preciso de Ti Preciso do Teu perdão Preciso de Ti Quebranta meu coração Como a coça Anseia por águas Assim tenho sede Como terra seca Assim a minha alma Preciso de Ti Distante de Ti, Senhor Não posso viver Não vale a pena existir Escuta o meu clamor Mais que o ar que eu respiro Preciso de Ti Preciso de Ti Não posso esquecer O que fizeste O que fizeste Como alto é o céu Tua misericórdia Tua misericórdia eu preciso, eu preciso de Ti, distante de Ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena, não vale a pena, escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de Ti, distante de Ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir, escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de Ti, E as lutas vêm tentando me afastar de Ti, frieza e escuridão procuram me cegar, mas eu não vou desistir, ajuda-me, Senhor, eu quero permanecer contigo até o fim. Distante de Ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir, escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de Ti, preciso de Ti, preciso de Ti, distante de Ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir, não pode ser, não faz a pena existir, escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de Ti, Preciso de Ti Preciso de Ti Eu preciso Preciso de Ti Eu preciso de Ti Preciso de Ti